Bom dia, hoje eu acordei com vontade de ser 100% mais grato do que eu fui ontem e é por isso que acordo todas as manhãs acreditando que hoje vai ser melhor do que ontem Preste atenção, nada te mata mais rápido do que sua própria mente Não se estresse com coisas que estão fora do seu controle Então, saiba que antigamente eu tirava satisfação Hoje eu tiro a pessoa da minha vida e sigo em paz Você está me entendendo? Essa é uma dica de ouro que eu ofereço para você hoje E repita comigo agora A abundância entra na minha vida de maneiras surpreendentes e milagrosas Ninguém consegue derrotar aquele que Deus escolheu para vencer Que Deus te abençoe e te faça forte hoje, amanhã e sempre Tchau